Oi, oi, gente! Eu sou o Gabriel Santos e está começando mais um podcast. Solta a vinheta! Então, gente, hoje a gente vai falar sobre a ordem Emitra, focando principalmente na sub-ordem heteróptora. E para falar desse assunto comigo, eu chamei várias pessoas aqui. Hoje o podcast está de milhões, com bastante gente, para falar bastante informação. Com vocês, uma pessoa que já não é tão nova aqui, já veio aqui antes, a Duda. Pode se apresentar, Duda. Oi, gente, voltei. Não sei se lembrou de mim. Para quem não lembra, a Duda estava aqui lá no primeiro episódio dessa saga de insetos, das ordens. Outra convidada, que também, no caso, ela está aparecendo pela primeira vez aqui, é a Emilyzinha. Se apresenta, Emily. Oi, gente, eu sou a Emily Drozdroski. Eu sou graduanda de ciências biológicas e participo do grupo LeiaX, e que está vinculada ao Laboratório de Ecologia aqui da UFPA. E também, né, outra também que vai estar estreando aqui no nosso podcast, é a Kevlyn, né, Kevlyn? Se apresenta aí, Kevlyn. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Kevlyn Lima. Eu também sou graduanda de Biologia e Ciências Biológicas na UFPA Altamira. Também sou do Laboratório de Ecologia e do LeiaX, que é o Laboratório de Ecologia de César Aquáticos do Xingu. Espero agregar bastante no conhecimento de vocês. Então, gente, né, pra começar, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre os hemípteos, mas eu vou falar, assim, o que eu sei, né, que é o básico, que é em relação a um nome, né? Eu sempre gosto de trazer pra vocês os significados dos nomes, e hemíptra é muito legal, né, porque hemíptra, o M, é de metade, e o pterna, né, como vocês sempre veem, é a questão da asa. Então, tudo, o que seria essa questão da asa, né, de ser a metade, metade, como que isso ocorre nesses animais? Então, vocês ouviram aquele podcast sobre os besouros e aprenderam sobre o hélitro, que é o primeiro par de asas desenvolvido. Aqui no hemíptra acontece uma coisa similar, que é o M-hélitro. Dessa mesma origem, M, que é metade, significa que metade da asa, ela é recoberta, né, por um material coreáceo, que é durinho. Então, é como se os percevejos tivessem metade de uma armadura em cima dessa asa deles. É, e falando também, né, sobre outras características, o que, assim, caracteriza, né, além disso, esses animais dessa onda? Eles têm um aparelho bucal que é modificado em rostro, né, o que significa que eles usam para sugar, para picar. Por isso que muitos representantes dos percevejos são conhecidos, como a maria fedida, eles são fitófagos, se alimentam de plantas, e por isso, na agricultura, entre aspas, né, são chamados de pragas. É, e, tipo assim, antes de eu entrar na universidade, né, eu nunca tinha reparado nem nada, mas depois que eu entrei e comecei a aprender mais sobre isso, eu vi que, tipo, toda a minha vida, eu vi percevejos, né, eu convivi com percevejos e tive situações com percevejos. Que, no caso que você falou, da maria fedida, né, quem nunca, tipo, estava em algum lugar e do nada, vem uma maria fedida e acaba, né, causando um incômodo, porque ela fede, né. Vocês tiveram já algum tipo de experiência desse tipo? Outro também, antes de você falar, é essa questão da cigarra, né, gente? Todo mundo conhece o barulho da cigarra, e a cigarra também é uma representante desse grupo. Vocês já tiveram algum tipo de experiência com algum inseto dessa ordem? Eu vou falar. Como eu estudo gerromofa, e eles são patinadores aquáticos, eu sempre via aqueles insetos pulando e andando sobre a superfície da água, e eu não sabia quais são. E hoje em dia, depois de começar a estudar eles, todo lugar que eu vou que tem um igarapé ou, sei lá, alguma coisa, algum corpo d'água, eu vou ver atrás deles e eu vejo eles patinando lá, a coisa mais linda do mundo. E hoje em dia eu sei quais são, então até visualmente eu posso até saber o gênero, só com eles andando sobre a água, e isso é incrível. É muito legal, né? A gente começa a perceber coisas que antes a gente não percebia tanto. Você, Emelie, tem algum tipo de experiência, tipo, com percevejo, ou com algum inseto de dentro dessa ordem? Bom, meio que entrando nesse mundo da biologia, você acaba saindo no meio ambiente com um olhar mais apurado, porque quando você começa a estudar, começa realmente a saber o que é aquilo que você via, brincava quando criança, o que ele realmente é, como ele é chamado, como é a estrutura dele. Então, quando a gente sai nesses ambientes, como, por exemplo, a gente que trabalha nesse meio aquático, né, a gente realmente vai querer olhar onde está o nosso inseto e como ele interage naquele ambiente. Sim, é muito legal, né, vocês compartilharem essas vivências e tudo. Eu acho que tu, desde quando tu coisa, desde quando tu existe, tu já deve ter experiência com inseto. E com hemípetra, é a mesma coisa? Desde criança, né? Eu sempre prestei muita atenção em todos eles, vivia no meio, pegava alguns para criar de estimação, gente, tem raro. Gente, meu Deus. Exatamente. Não façam isso. Não façam isso. Meu Deus. Amarrava a cordinha assim e aí ficava como se fosse um... Não, pior que não. Eu gostava de pegar as lagartas e alguns outros insetos pequenininhos e criar. Aí eu alimentava, fazia tipo uma casinha para eles, acompanhava o crescimento e desenvolvimento das lagartas. Bem mãe. É, o negócio errado que eu fazia era pedir umas formigas maiores e eu pintava a brundinha delas com tinta. Aí eu dava um nome para cada um. Meu Deus. Lembrando, novamente, não façam isso. Por favor, não façam. Mas, enfim, a diferença entre os indivíduos que ficam dentro de emípera, porque são muitos, é dentro dele, além dos percevejos que são de heterótera, que é a subordem, tem a outra subordem, que é a alquenorrinca, que é a das cigarras e cigarrinhas. Ela se difere, embora seja na mesma ordem, porque o aparelho bucal é inserido um pouco atrás, na cabeça, e o percevejo tem isso mais à frente. E também as asas são membranosas, embora algumas tenham algumas modificações. Outro grupo, que é outra subordem, é a esternorrinca, que são os pulgões, as coxonilhas, que são aqueles indivíduos que ficam no quintal nas flores. A sua avó deve saber, ah, o pulgão está na minha planta, está matando tudo. Eu sempre reclamo desses bichos. É assim, chega no quintal, você vai ver um monte de flores, ok? Coisa branca na flor, gente, não é fungo, isso é coxonilha. Chega perto, você vai encontrar um, dois, três, seis perninhas, e o bichinho está ali, vivendo, se alimentando da seiva da planta. Por meio do quê? Do rosto, aquele aparelho bucal sugador. E parece uma agulhinha, né? Na frente deles. Exatamente. E daí que é interessante, porque dentro de Nípera tem vários tipos de alimentação. É. Eles podem ser fitônicos. É bem diverso, né? É, eles se alimentam de plantas, eles se alimentam da seiva delas, e eles podem ser predadores, quer dizer que eles se alimentam de, meu Deus, outros animais, se alimentam de... De reucanimalismo. É, até da mesma espécie, pode ser. As meninas até vão falar mais sobre isso. E tem um outro grupinho, que é de importância médica, que são os hematófagos. Eles se alimentam de sangue. E aqui, trazendo mais para a Nípera, tem o barbeiro. Alguns desses percevejos, enquanto se alimentam, eles possuem um protozoário chamado tripanossoma cruzi, e às vezes, não é sempre que tem esse protozoário dentro dele, ele acaba sendo... Ele aproveita a entrada. Imagina assim, o barbeiro pousou na sua pele, e foi se alimentar do seu sangue. Abriu um buraquinho, e começou a chupar. Depois de fazer isso, ele faz um cocôzinho, e aí o protozoário vai junto com o cocô. Ai, e eu acho que eu ouvi falar em algum lugar, que justamente essa picada, né, que ele dá na pessoa, aí na verdade é um reflexo da pessoa, né, de ir lá e coçar. E aí acaba que a pessoa mesmo, acaba se auto infectando, então, com esse protozoário, né? Exatamente, é um processo muito interessante. Ele faz o cocô, aí o protozoário, que tá no cocôzinho, entra pelo buraquinho que ele usou pra se alimentar, e como ele tem uma substância no aparelho vocal que faz com que a gente não sinta quando ele coloca o aparelho pra pegar o sangue, a gente só sente quando ele tira. E aí nesse momento que a gente faz o esfregaço, né, e auxilia na entrada. É legal você estar falando isso, né, porque, tipo, pelo menos no conceito popular, as pessoas tendem a sempre a culpar o bicho. Nossa, é culpa do barbeiro. Mas a verdade, então, não é culpa do barbeiro, e sim do protozoário que carrega essa doença. É isso, né? Então, gente, agora, né, que a Duda já falou bastante sobre a ordemíptera, né, no todo, acho que a gente pode falar, então, da subordem, né, que vai ser o foco do nosso episódio, que é a subordem heteróptera, que é justamente dos percevejos aquáticos e semi-aquáticos. E sim, gente, tem percevejo que vive na água, e isso é um fato. E pra começar falando sobre isso, a nossa amiga Kevly, né, que é muito entendedora do assunto, vai começar a falar. Fala aí, Kevly. E aí, gente, voltei, voltei. Pra falar sobre heteróptera, né, que é uma subordem de insetos, da ordemíptera, ela é dividida, distribuída em sete infra-ordens. Só que como o nosso foco, a gente, né, já tinha falado, nosso foco é de insetos aquáticos, mais especificamente de percevejos aquáticos, dentro da heteróptera, há três infra-ordens, né, que são de percevejos aquáticos. e há dois grandes grupos, que são geromorfa e nepomorfa. Eu irei falar sobre geromorfa, a Emily vai falar sobre nepomorfa, e a diferença, basicamente, deles, num modo geral, é que geromorfas são semi-aquáticos, e nepomorfa são insetos totalmente aquáticos, né. E é isso, né, gente, que a Kelly falou, essa questão, né, de ter várias infra-ordens, né, dentro dessa sub-ordem heteróptera. É uma teia, assim, de aranha, né, que cada um vai puxando para um lado, e eles vão se diferenciando um pouquinho do outro, e vão criando esses grupos, né. Mas, como ela falou, as que a gente vai abordar hoje aqui, né, vai ser geromorfa, né, que no caso é dos semi-aquáticos, e nepomorfa, que é dos aquáticos. E eu acho isso muito incrível, gente, porque, assim, antes de eu entrar na universidade, nunca eu ia imaginar que, tipo, aqueles insetos que eu via no lago, e às vezes nem prestava tanta atenção, na verdade são muito importantes e eles, para o ecossistema, né, e são bem, assim, diversos, né, tem vários, de todo jeito, e eles vivem de uma maneira diferente na água, né. Eu acho também que não foi uma surpresa só para mim, acredito que vocês também, antes de aprender, também devem ter se surpreendido, né. Nossa, assim, tipo, quando eu comecei, né, a estudar sobre eles e saber o que eles são, eu achei muito interessante, mas eu lembro nitidamente de quando eu era criança e vi esses insetos dentro da água, eu falava para minha mãe, tipo, mãe, ele está se afogando, tira ele de lá, ele caiu na água, mas na verdade não, é que ele realmente é o ambiente deles, ele... Nadando de costa lá. Nadando, tipo, totalmente integrado no ambiente dele e eu pensando que ele tinha caído lá e que não era o local dele, sabe. Eu, na minha mente meio louca, eu achava que eram aranhas andando na água, né. Exatamente, isso é um bom... Um bom ponto que ela pegou é que os geromorfos também são chamados de aranha d'água porque eles caminham sobre a água como aranhas mesmo. É o Jesus, é o Jesus do mundo. É o que também é conhecido como Jesus, né. É o que também é conhecido como Jesus, né. Vários nomes. Exatamente, também é conhecido como Jesus. Então tem vinhada de nomes populares que a gente vai aprendendo com o tempo a parte mais científica do que eles são. por exemplo, escorpião d'água. Eu sempre fiquei sabendo do escorpião d'água, mas eu não sabia exatamente o que é. Aí eu vi que estou trabalhando, né. Sim, e esse escorpião d'água é de uma família, né, de nepomorfa, que é um percevejo aquático e ele é muito parecido com o escorpião, que algumas pessoas acham, e também com o bicho pau, que na verdade, gente, tudo aqui, nós vemos que é a grande ranatra, né. É, a queridinha delas. Agora eu acho que, tipo assim, para fazer com que todo mundo entenda, né, a Kevra, ela podia então falar um pouco dessas características, então vamos começar para o geromorfa, né. O que seria a característica principal do geromorfa? Por exemplo, você falou que alguns deles, eles andam sobre a água, é isso? Mas essa é a característica principal ou existe uma outra que sobressai? Então, eu posso dizer que a característica, uma das características principais deles é por ele ser semiaquático e por ser um inseto predador, né, que esse é um fato super importante também. E ele é super utilizado como indicador biológico, né, que a gente vai comentar mais sobre isso de uma forma mais geral e resumida, né, porque tem, o geromorfa em si, eles têm muitas características diferentes morfologicamente. Então, a gente pode ver um minúsculo como o micro-ovélio, que é um gênero, e pode ver o maionzinho como o síndromo que é conhecido como a aranha d'água. Então, eles têm, no Brasil, né, essa infra-ordem que é o geromorfo, tem em média 234 espécies, né, e aí, na região do norte, né, no Pará em si, tem, foram, é, conhecidas até agora 80 registradas, no caso, 80 espécies de geromorfo no Pará. Então, a gente pode perceber que também é uma diversidade muito grande e também é diferente morfologicamente e habitam nichos diferentes e variados e isso faz com que eles sejam sensíveis às mudanças no ambiente, né, a mudança no local em que ele está inserido. Então, isso faz com que ele seja um indicador biológico que mostra as alterações ambientais, né, que são feitas pelo homem mesmo, tá, tanto que eu já fiz alguns trabalhos que mostram. Eita, ela fazendo jabá dela. Claro, eu estou vendo, tá, gente? Contratem. Leiam lá, gente, leiam lá o trabalho daquela. Leiam, por favor, leiam, tá muito bom. Vamos citar ela. Tá, é porque minha orientadora é maravilhosa também, ela me ajudou muito, então é isso. E aí, que visou avaliar a relação da integridade ambiental com a riqueza de geromorfo e mostrou que a riqueza de geromorfo vai se dar pelo ambiente íntegro. Então, mostrou que é um ambiente íntegro, um ambiente com uma mata ciliar bem boa, né? Pode resumir. Então, faz com que seja mais rico esse ambiente em espécies. Sim, sim. E o que seria essa riqueza de geromorfo? Ou geromorfo? Olha só. É que ela fala riqueza, riqueza, mas é por só... Ah, tá. riqueza é a variedade de espécies que tem no ambiente, num determinado local. Para dizer assim, para ser mais, mais uma vez, bem resumido. E é isso. Gente, como a Kevly disse, eu não sei vocês, mas eu estou muito curioso, porque ela falou que dentro de geromorfo tem muita variedade morfológica, né? Então, eu queria saber como você trabalha com isso, qual é o desafio maior de identificar esses animaizinhos? Porque, gente, vocês não sabem, mas eu tenho conhecimento, as meninas, elas trabalham muito com triagem de material. Então, nessas triagens, elas têm que ter um olho bem afiado para as características desses bichos. Então, assim, você tem algum auxílio? Você já pegou as manhas? Como é que é? As manhas é muito difícil, né? Mas, com o tempo, hoje em dia, eu já consigo reconhecer uma família, a família que é um grupo maior em gênero, aí em espécie já pega um pouquinho mais, porque eles são pequenos, alguns são muito pequenos, e aí precisa de auxílio de lupa e chaves de identificação, então, que visam características minúsculas que fazem toda a diferença. Tipo, tem um gênero que o nome é estriduliveira, estriduliveira se dá porque ele tem estrias no abdômen, então tem que fazer um zoom bem forte nas estrias que ele tem no abdômen, que... Nossa, é uma coisa assim... Isso aqui, são coisas minúsculas, enfim... Então, acaba que são muitos detalhes, né? É isso. Sim, nossa, demais. Acaba que você tem que ficar ali de olho nos detalhes. É bem interessante esse trabalho, eu acho que é um trabalho muito trabalhoso, né? Eu não sei se existe essa palavra, mas... Me dá uma ideia. Porque é... É, dá muito trabalho, gente, eu fico vendo porque elas têm materiais e materiais, Potes e potes, e elas vão lá e ficam olhando, né? Todos esses minuciosos detalhes. E agora, a gente já falou, acho que bastante de homofa, e então a gente já pode entrar num outro grupo, na outra infra-ordem, que no caso é a nepomorfa, que é aquela de cervejo 100% aquático, né? No caso do da Kevli, eles eram semi-aquáticos, aquela coisa, na água, não na água, na água vai, não vai. Agora esse já está lá dentro, ele não tem essa, ele já está dentro da água mesmo, mesmo, imerso, né? Emelie, o que você pode me falar de nepomorfa? Bom, primeiramente que eu acho um ponto importante de falar para a nepomorfa é que nem todos eles vão estar dentro da água. Gente, como assim? Vira a volta! Porque nós temos algumas famílias que também estão associadas, né, ali, no comecinho da água, nessa lâmina da água, que é uma família chamada Notonectide, que ela fica de cabeça para baixo na água, nadando de cabeça para baixo, tanto que eles são chamados de barqueiros, nadadores de costas, né? Nadadores de costas. que também é semi-aquático, só que é nepomorfa, e que é a gelostocorite e opterite, né? Bom, e para caracterizar nepomorfa mesmo, eles são, em sua maioria, aquáticos mesmo, e a gente pode colocar que é diferente dos geromorfa, como nós podemos diferenciar deles, é que os nepomorfa, eles não têm antenas visíveis, as antenas deles ficam inseridas debaixo dos olhos, né? O que serve para a gente caracterizar eles na lupa, ali, a gente já olha, já vê, hum, não tem antena, que visível, então, é um nepo. Pior, tanto que... É, as pessoas batem o olho, né? Eles já pensam, não tem antena. Meu Deus, mas como é que é um inseto isso aqui? É tipo, mas, enfim. Que doido. Então, a gerra, ela já tem as antenas mais visíveis. Mais visíveis, exatamente, nepomorfa não é visível. Mas, tipo assim, gente, tem alguma explicação para isso? Olha, olhando assim, o primeiro pensamento que se vem à mente quando se pensa em um inseto aquático que está se movimentando ali numa correnteza, é que se ele tem uma antena muito grande, provavelmente atrapalharia ou facilitaria a captura, ele engatar nos pequenos espaços em que ele passa. Então, um semi-aquático que fica mais pela superfície, ter antenas tão longas que chegam a ser maiores que o corpo, e um aquático que está dentro da água, ter as antenas escondidas embaixo da cabeça, me faz pensar em aerodinâmica. Então, pode, assim, se dizer que é mais uma questão de sobrevivência no ambiente. É basicamente uma questão de adaptação ao seu nicho, que ele está incluído, no caso. Que é justamente essa questão, dele tentar se adequar àquele espaço onde ele está. Ele se movimentar mais rápido. E a aerodinâmica, no caso, seria, deixa eu pensar, Fórmula 1. Os carros, eles têm uma movimentação muito rápida. A gente escuta o zoom! E por que eles fazem isso? Porque eles são carros baixos. Eles evitam a todo custo o atrito. E isso fazia com que o vento bata neles. Então, quanto menos espacinho ali, para eles poderem meio que cortar o vento, mais rápido e com mais facilidade eles vão se mover. E aí a gente imagina que a antena teria um atraso dentro da água. Então, né, gente? Como eu perguntei para a Kevly, eu não poderia não perguntar para a Emily. Justo! Então, Emily, eu queria saber justamente essa questão das variações, né, de formas, de tamanho, de características que existem entre elas. Tem muito ou não? Porque da Kevly ela disse que tinham bastante, né? E nepomorfa? Tem muito isso ou é pouco? Nossa! A questão de variação morfológica, elas apresentam bastante. Como aqui para o Brasil são conhecidas aproximadamente 292 espécies divididas em 32 famílias, desculpa. Na ponta da língua. Elas têm uma variação morfológica bem visível porque nós variamos de famílias que têm insetos bem pequenos como, por exemplo, o corexid ou famílias que têm insetos enormes que são as tão conhecidas baratas d'águas que elas são temidas, né? Mas que são baratas d'água que eu já sei que não é do grupo das baratas de verdade, né? Não é. Essa tão conhecida barata d'água ela é sim um percevejo aquático que está inserida na infraordem nepomorfa que é a chamada de, a família dela belastomatide. E eu acho também que uma pessoa que tem muita propriedade para falar de barata d'água é a nossa queridíssima Eduarda, né, Eduarda? Com certeza. Baratas d'água quebra esse tabu aí para a gente porque quando a gente fala barata d'água a gente pensa naquela barata que a gente pisa quando está atrás da nossa porta, né? E essa barata d'água por que, tipo assim leva esse nome tem alguma coisa a ver com isso e como é que ela vive na água que eu sei que você sabe. Então as baratas d'água elas realmente não são baratas que as baratas fazem parte de uma outra ordem chamada de blatode e elas visualmente distante, né? Eu trabalho com isso eu não acho tão parecido não mas distante ela parece uma barata de longe bem de longe assim vai na beira da água assim como a maioria dos insetos principalmente os grandes eles sofrem com isso esse medo então alguém viu de longe a bicha porque a bicha voa a bicha nada a bicha anda e ela pode ser tão pequenininha quanto uma unha ou tão grande que cabe na sua mão inteira que são as diferenças entre os gêneros dentro dessa família né? e aí alguém em algum momento teve a brilhante ideia de atribuir algumas doenças que causam bolinha na mão a barata d'água sendo que ela não tem nada a ver com isso então gente barata d'água não é venenosa não tem peçonha não faz mal a ninguém não é agressiva com humanos e ela não vai você no seu barquinho ela não vai voar na sua cara se ela voar na sua cara é porque ela vai sem querer ela voa mal elas voam muito mal gente esses insetos voam muito mal nossa ela realmente ela tava voando pra algum canto assim eu vou ali para o Japão e voo vai parar nos Estados Unidos tadinha da bichinha mas elas são os amores são um amor tão grande já falando de amor que ela tem um comportamento apaixonante essa história é muito boa como ela é as baratas d'água elas só querem amor sabe por quê? veja só entram no período reprodutivo as bichinhas se reúnem ali na superfície da água olhando para as estrelas em busca da estrela mais brilhante e ali elas marcam seu encontro para encontrar o amor mas sabe o que não é fofo? a iluminação perto dos corpos d'água aí o que acontece? as baratas d'água achando que é a estrela mais brilhante vem um poste numa praça e meu Deus a estrela vou me encontrar com a minha namorada bem ali bate cai e morre e assim você encontra ela no meio da estrada no meio da rua exatamente tem uma barata d'água dentro assim de uma praça ela não tá caçando cachorro não gente ela não tá querendo ir lá pegar sua comida é que a bichinha se distraiu com a luz infelizmente então tem a poluição luminosa que é um grande problema para as baratas d'água que não são agressivas desse jeito mas eu não vou mentir elas tem uma alimentação bem ampla tanto que elas são é por isso é isso né porque a gente falou que ela não é agressiva com humanos mas com outras bichinhas elas são poucas porque elas são grandes predadoras né exatamente elas se alimentam de peixes de crustáceos e de outros insetos de cobras de sapos morcegos passarinhos calma 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 o que tiver ali moscando perto dela ela vai lá e vrou come olha mas não é do nada assim não né tipo agarrou matou calma não é assim ela tem uma pequena substância ela insere e não causa dano nenhum a gente talvez vai doer a herde uma coceirinha é mas não vai fazer mal pra gente mas aí ela fica meio que imagina uma barata d'água pequena se atraca num peixe enorme ela fica agarrada ali meio que furando e injetando essa substância e nadando com ele grudada em algum momento o peixe vai morrer eu vi um vídeo dela prendendo uma cobra e eu fiquei chocada chocada é mano horrorizada horrorizada ela pega as garras ela puxa né a sua presa e dá tipo um abraço muito forte na presa dela que é pra imobilizar né é o abraço da morte é boazinha mas elas são com seres humanos ela não faz nada ah mas também a gente tá comparando o grande predador é igual falar ai o leão não o leão ele é bonzinho aí compara o leão com o gato não dá certo né claro que o leão mata um monte de zebra o gato não mata um monte de zebra sim comparação nós estamos falando de um percebejo aquático né comparação é isso bom assim como as baratas d'água temos também outro predador que a gente pode falar aqui dentro de nepomorfa que a gente já tinha citado ele anteriormente que é a ranatra né que é a conhecida também como bicho pau da água elas também são grandes predadoras que injetam essas toxinas nas suas presas pra poder né depois paralisar elas e poder ingerir elas mas gente olha vou acalmar vocês nepomorfa não tem só esses monstros predadores oh meu deus não nós temos também os insetos que são menosinhos que são os corexides são os notonectides os pleides que eles se alimentam né de resíduos orgânicos que são encontrados ali no ambiente onde eles estão inseridos mas voltando um pouquinho para os predadores né esses predadores eles também predam esses pequenos insetinhos que são da mesma ordem que é o que eu até estava brincando com o Gabriel que eles são canibalistas né sim gente os canibais existem que é a ranatra ou a belostomatide elas predam né outros insetos ali que estão inseridos na na mesma infra ordem deles que é a ranatra predando um notonectide que é um maiorzinho predando outro menor então gente agora que a gente já ouviu bastante né sobre as infrasordens né as infra ordens nepomorfa e geromorfa acho que agora a gente pode meio que falar algumas coisas que não foram ditas que também são legais né então vamos falar curiosidades vocês tem alguma coisa que vocês acham tipo assim gente vocês precisam saber disso curiosidades alguma situação algumas coisas que vocês querem falar podem falar agora é o momento olha eu de novo aqui vai então um fato interessante que eu acho particularmente é que geromorfa ele é utilizado na física tanto que ele aparece em vários livros infantis né dos anos iniciais e finais da escola mostrando a tensão superficial né porque eles conseguem caminhar sobre as águas são conhecidos como Jesus né por caminhar na água e tal entenderam a ref utilizando é utilizando a tensão superficial isso é eu acho um fato super interessante é muito legal isso né gente quem hoje que eu passei na minha cabeça que ele sai lá andando na água e você tem alguma curiosidade alguma coisa eu queria né colocar aqui uma historinha de amor como a Duda gosta de falar e que a Kevin acha muito fofo das baratas d'água é porque a ignorância é um fator maravilhoso porque depois que eu descobri o porquê meu coração foi destruído pois é e eu vim né falar essa curiosidade e mostrar um pouquinho que não é tão amoroso assim é mais uma questão de sobrevivência ela vai acabar com os contos de fadas que eu criei na minha cabeça que é basicamente tipo as fêmeas das baratas d'água elas colocam os ovinhos deles né nas costas do macho e o macho fica carregando esses ovinhos até eles eclodirem né e é uma coisinha muito bonitinha de se ver mas ele ela só faz isso pra os machos não comerem esses ovinhos e acabarem com a prola inteira gente como assim na natureza qualquer lugar assim acontece poxa assim normal o adulto tá com fome então na verdade ela não tá protegendo os filhinhos dela ela tá sobrevivendo meu povo foi tudo uma perfeita ilusão mãe querida pro pai não ir lá e né acabar com os seus filhos tem que perpetuar a espécie de alguma forma mas de novo cara as baratas d'água elas não fazem mal elas são amor eu ainda acho amor tá bom eu ainda acho amor é isso e você tem mais alguma coisa que você queria falar em questão de curiosidades bom acho que dentre as curiosidades dá pra continuar desmistificando aqui e falar que existe uma família chamada de elastocorite que se vocês pesquisarem no google vocês vão ver que elas parecem esses indivíduos parecem sapinhos tanto é que eles são semi-aquáticos dentro dos nepomorfos ficam ali na areia na beira da água no lugar mais úmido dando pequenos saltitos pulinhos realmente como um sapinho lindo como se fosse um sapinho os olhinhos afastados igual um sapinho a coisa mais linda do mundo acho que outra coisa interessante é que interessante e estranha né estranha é mas interessante interessante a gente tá no laboratório e durante o processo de identificação dessas espécies dessas tantas espécies acaba que essa parte visual a morfologia ela não é somente a única coisa não é a única coisa que a gente observa é muito comum no nosso dia a dia ter que ficar observando e removendo genitália desses percevejos genitália como assim amiga genitália e principalmente o do macho minha nossa a maioria das chaves de identificação utiliza genitália masculina então tem algumas espécies pequeninas de fêmeas que a gente simplesmente deixa em nível de gênero porque não tem como chegar em espaço o machismo chegou aqui o machismo chegou o machismo chegou mas tipo assim então existem características nessa genitália que no caso vai definir determinado grupo exatamente que é o tamanho dessa genitália masculina o formato a cor a gente vai ficando cada vez mais estranho se elas possuem tem essa parte mais escura tem essa parte isso não é só inépota a gente é engerro também tem algumas espécies que a gente só consegue identificar se a gente retirar a gente consegue ter a certeza dessa espécie no caso se a gente retirar o organismo do macho é então acho que vocês já falaram curiosidades eu acho que agora já mais para fechar essa nossa conversa a gente poderia falar então da importância deles mais profundamente da importância ecológica deles nos ambientes onde eles são inseridos então a gente está falando muito sobre biodiversidade sobre ecossistemas aquáticos basicamente a conversa foi toda sobre isso e como que a gente faz como que a gente pode fazer para manter esses insetos medidas de conservação e preservação do do igarapé é uma medida boa e tal e a retenção das matas ciliares que faz com que esses insetos continuem lá vivendo e assim aumentando a biodiversidade local e aí como eu já tinha falado eu falei um fator que é importante mas enfim como eu tinha falado anteriormente eles são utilizados como bioindicadores tanto o gerro como o nebo eles são indicadores biológicos indicadores biológicos é basicamente um grupo ou um grupo de espécies ou uma espécie que indica que visa indicar literalmente mostrar alterações naquele lugar né então esses cervejos eles são utilizados para isso muitos são utilizados para isso para ver a questão de ações antrópicas que é ações feitas pelo homem né a questão do uso da terra no entorno do igarapé né o despejo de resíduos né de resíduos domésticos de forma errada então aí a gente já mostra eles mostram os insetos eles mostram quando o ambiente é um ambiente íntegro quando o ambiente tem uma água boa água limpa e é isso são utilizados com isso é eles são bioindicadores os insetos a resistência deles nela não é só uma questão de ah eles vão comer o que mas eles também são alimentos os peixes comem eles os crustáceozinhos o camarão que todo mundo gosta de ter aí na mesa ó tá se alimentando de insetos também exatamente isso é pra aumentar a nossa biodiversidade né pra ficar o ecossistema a 4CB sim e tipo como a Duda falou né eles servem de alimento para outros animais outros organismos mas eles também fazem bastante né a digestão eles comem muitos resíduos orgânicos então caso eles não estejam presente naquele ambiente pode ter um acúmulo desses resíduos orgânicos então eles são muito importantes pra isso também então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do episódio a gente falou muita coisa a gente falou sobre ordem hemíptera a gente falou né sobre a subordem heteróptera sobre as infraordens geomorfa e nepomorfa assim eu só queria deixar claro que esse episódio não é pra dar um embasamento super gigantesco pra vocês mas é mais pra apresentar vocês coisas novas que vocês não conheciam antes então é isso eu espero que vocês tenham gostado meninas podem se despedir tchau galera espero que vocês ouçam e reúçam e reúçam porque é muito conteúdo cara almoço e jantar e eu quero agradecer né por estar aqui pra falar com vocês e pra mostrar pra vocês um pouquinho do que a gente estuda aqui na faculdade e aqui no laboratório então a gente não é vagabunda a gente estuda dá trabalho enfim é isso gente obrigado por ouvir até aqui se você teve muita paciência pra ouvir a gente falando de diversas coisas e é isso espero que a gente tenha acrescentado no seu conhecimento é isso aí tchau tchau é gente se você tá nos escutando pelo esportify dê um coraçãozinho no é dê um coraçãozinho no lá no like no esportify se você tá nos escutando pelo youtube dá o like se inscreve no canal que eu acho muito chique falar isso e é isso tchau tchau até a próxima tchau 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 tchau